Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vou mostrar para vocês mais uma arte que eu fiz. Essa orquídea, eu quase perdi ela. Tem um bichinho que é parecido com uma joaninha, é igual uma joaninha, só que é amarelo, sabe? E ele entra aqui dentro, quando você esbarra na folha, ele se esconde. Ele vai comendo a folha, vai comendo as raízes e vai detonando a sua orquídea. Essa orquídea, ela estava num vaso, estava enorme, quase que eu perdi, porque esse bichinho estava detonando. Ainda bem que eu vi. Aí eu tirei, fiz duas, só deu para aproveitar duas mudas, estava tudo detonado. Coloquei nesse tronquinho, já tem alguns meses e olha só, olha aqui, raízes, olha, raízes. Só que eu salvei esta orquídea com a torta da noca, acredita? Estou aprendendo muito com a noca. Nossa, que mulher abençoada de Deus, gente. Estou salvando minhas orquídeas com a torta da noca. Então, aqui, ela estava, esse tronquinho estava no pé de aceroma, estava lá, é onde eu, é como se fosse a UTI das plantas. Porque lá é um lugar fresquinho, então eu ponho minhas plantas lá. Então, hoje ela vai sair de lá, já tirei de lá. Estou colocando esses ganchinhos, tá? Estou colocando esses ganchinhos para que eu vou de pendurá-las lá onde eu ponho todas as minhas orquídeas. Esta orquídea aqui, eu esqueci o nome dela, sabe? Mas ela dá uma florzinha coral muito linda. Todo ano ela ficava toda florida. Já tem três anos que ela não floresce por causa desse bichinho que quase detonou, né? Então, aqui eu vou colocando esses ganchinhos, tá? Aí, depois de tudo preparadinho, eu vou botar os araminhos e vou de pendurá-las, onde ela vai ficar linda, maravilhosa, tá? E ano que vem, se Deus quiser, teremos flores maravilhosas. Um beijo para vocês e fica com Deus.